Ah, vamos de novo. Sem morrer agora. Olá, galera. Bem-vindos. Boa noite. Bora lá. Vamos jogar o André in Village agora. Lembra de jogar o André in Village por algumas horas aí até conseguir um progresso ou chegar ou morrer. Pode acontecer também. E aí depois de mais tarde a gente vai jogar Elden Ring. Eu tô precisando muito da ajuda de vocês, galera, porque pra esse final do mês eu tô bem longe da meta. Vou até colocar ajuda na meta. Deixa eu criar um evento aqui. Então assim, quem puder vir aqui pra Trovo vai ajudar demais. Se você vier pra Trovo, criar uma continha, assistir logado pra eu atingir a meta desse mês. Só tem hoje e amanhã. Eu vou viajar na segunda. Então realmente só contabiliza. Hoje e amanhã a gente vai ter que fazer o máximo de live possível pra ver se eu consigo atingir essas horas que eu preciso. Aqui pra minha renda na Trovo. Eu preciso... Comandos. Boa noite, homem doido. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. O que é isso? 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 Não preciso tirar isso aí. Não posso tirar realmente só as árvores. E obviamente a pedra, né? Nossa árvore. Tem 2 árvores. 3 árvores grandes. 4. E 4 pedras também. Só que elas estão bem longe, né? Essa aqui e essa aqui até que fica decente. E como eu fiz aqui embaixo, tu ainda vai. Daniel Ramalho, muito obrigado por seguir aqui na Truva. Bem-vindo. Ó, quando o dinossauro acordar, eu vou fechar a live no YouTube, hein? Vem pra cá pra acompanhar nosso... Nosso Wondering Village. E aí, Nilson Jr.? Bem-vindo. Certo, nós temos aí armazenamento. Aqui é um armazenamento inicial, né? Precisamos só de água. Uma aceleradinha. Eu tô urgente. Parece que o bichão tá... Não, ele tá... Ele tá roncando só. Tirar... Por que vocês não estão tirando essas árvores aqui de perto? Tipo, eu sei que tá meio longe ali, mas... Ah, agora a gente tem bastante pedra. 50 de pedra. Só que a... Madeira ainda tá em falta. E se o dragão de vargas... Eu pensava... Tem hora que ele dá uma balançada... E eu fico assim... Velho, não parece uma boa ideia isso. Life Ranger, valeu por seguir. A população aumenta, sim. Klaus Miller, valeu por ser safe. Danilo LK, muito obrigado por seguir aqui na sua também. Olha o bichão acordando, galera. Duas pessoas sem teto. Pronto. Tem casa pra todo mundo. Galera que tá feliz, trabalhando. E nosso dinuzinho... Vai e começa a andar agora. Então, galera... Você que está assistindo pelo YouTube aí... Você que está vendo essa mensagem... Tá vendo meus dedinhos aqui... Você acabou de chegar na live... Ou se você tá aqui há muito tempo, não importa. A live aqui no YouTube vai sair do ar daqui a 10 segundos. Só que ela vai continuar na Trovo. O link tá aí no chat, tá? Não se preocupem. Não vai travar, não vai cair. Eu vou continuar jogando Wonder Village até bem tarde. Então, se você tá vendo isso aqui... Eu ainda tô jogando em live. Lá na Trovo, o link tá aí no chat. Só vem, galera. Com o link que tá no chat aí fixado. E, galera, da Twitch também... Na verdade, da Twitch eu vou deixar mais uns 10, 20 minutos. Porque hoje eu não fiz live de tarde na Twitch, né? O que que muda agora com o dragão andando? A gente tem... O dragão, ele vai... Vai pra vida dele, né? Então, a gente... Vai passar por lugares... Perigosos, com umas paradas tóxicas. Vai passar por lugares que a gente pode pegar recurso. Mas tudo depende da vontade do dragão. A gente pode influenciar ele, mais ou menos. Mas a gente meio que tá grudado nele, literalmente. Onde ele for, a gente vai. E aí, nos lugares que ele passar, a gente vai ter que tentar aproveitar. E a gente não só tem que fazer isso, mas, tipo, cuidar dele um pouco também. Porque ele vai precisar de comer, descansar. A gente não pode envenenar ele demais. A gente pode instalar umas brocas na costa dele, nas costas dele doendo. Deve doer um pouquinho, mas... Tá, vamos fazer mais dois order worker post. Um prédio de construção. Uma paradinha de água. E um tanque de água. Um coleta de água e um tanque de água. Esse aqui, eu quero mais duas pessoas. Não, três só. De cá, três pessoas. E de cá, três pessoas em construção. Então, construção, general. E esse aqui, harvest. Eles vão focar cada um num trabalho. Daí, eu vou fazer aqui o berry gatherer. Aqui parece um bom lugar. Mas, assim, remove essas paradinhas. Aí, eu coloco o coletor de frutinhas ali. Tem que fazer a fazenda logo também, né? Beleza? Estradinha aqui só pra ter mesmo. E... Ah, prédio de construção. Beleza. Então, a gente tá começando a pesquisar algumas outras coisas. E eu vou fazer... Daqui a pouco, eu vou começar a fazer fazenda. Eu não vou fazer agora porque eu preciso de mais água. Coleta a água automaticamente do ar. Vou colocar mais um coletor de água porque a gente vai precisar... Quando chegar no deserto... Quando a gente passar por deserto e tal, a gente vai precisar de surgente. Ó, aqui a gente vai pegar mais algumas pessoas. E eu poderia mandar alguns... Alguns grupos de exploração, né? Pra... É... Enfim. Achar recurso aí no mapa. E aí, pet? Bem-vindo. Boa noite. Noite qualquer. Tipo, nas costas de suga os recursos. É, basicamente. Por enquanto, ainda não tô sugando o recurso dele. Porque ele, literalmente, aquilo ali tá numa terra e tal. Mas vai ter... Tem tecnologias que a gente pode pesquisar que realmente machucam ele. O que é uma... Meio tenso. Tá, eu preciso pegar mais árvore. Ó, daqui a pouquinho a gente vai passar pelas pessoas. E aí eu vou pegar mais... Não sei se é cinco pessoas, sei lá. E aí, torrão. O nome do jogo tá no título. Wandering Village. Lembrando, galera, na Twitch. Que a live na Twitch vai fechar daqui 10 minutinhos. Vou continuar jogando só na Trovo. Pra continuar, é só mandar a exclamação Trovo. Pra ver se vocês vierem, me ajuda muito esse mês. O título tá duas línguas? Por quê? Tá, vilão das costas do dragão. Wandering Village. Vou clicar em concluir de novo. Pra ver se ele salva de novo o arquivo. É como se você fosse uma base do que anda. Exatamente, Junk Patch. Tá. Então a gente vai pegar a comida aqui, automaticamente. Eu vou... Fazer mais uns... Mais uns tanques d'água. Porque eu sei que a gente vai precisar de água daqui a pouquinho. Se a gente passar por um deserto, nosso bicho fica sem água. É foda. Pesquisa tá terminando. Próxima coisa importante que a gente precisa fazer. Ah, carta inteira e... Pedreiro? O ideal seria quando a gente tivesse mais pessoas. Quase chegando ainda nas pessoas. Tipo aquela cidade de Sartaruga do Avatar. EGR Kana, muito obrigado por seguir. Bem-vindo ou bem-vinda. Eu queria... Ah, pegamos as pessoas. E minha próxima pesquisa vai ser... Scavenger Hut. Eita, vieram só quatro pessoas novas. E não tem casa ainda. Não tem como girar as construções, infelizmente. Eu queria ter assistido o Avatar na época que passava. Eu não tive... Se você viu, meu pai assistiu o Avatar, o desenho e eu não. Eu nunca peguei o... Eu nunca peguei o timing. A gente vai fazer o cartão inteiro e o Stone Cutter. E pegar um pouco mais de pedra. Eu preciso urgente de mais recursos. Grande dificuldade aqui no começo do jogo é a gente ter... Recurso, basicamente. Madeira e... Madeira e... Madeira e pedra é uma... É um sofrimento pra pegar. Ó, aqui... Se a gente tivesse um... Uma paradinha construída, a gente conseguiria influenciar ele pra qual lado ir. Nesse caso, não tem como a gente influenciar, então... Ele vai decidir ir pra qualquer lado. Aqui tem um bioma diferente. E aqui a gente continua o mesmo bioma, aparentemente. Tem um oásis. Comidade, Torejani. 33. Ou, 32. É, 32. A garça carrapateira. Então, vocês... Ah, eu falei, eu tenho 32. Vocês imaginam meu pai. Com, sei lá, 42 anos. Assistindo Avatar pela primeira vez. Assistindo Avatar quando passava. É... McClory, boa noite, bem-vindo aí. Na época que eu assisti final de batalha, tem inglês, ô louco. Pois é, eu não... Acho que... Sei lá, se passava na... Devia passar na TV, né? Obviamente passava na TV. Mas TV é aberto, que eu falo. É, sei lá, SPT, Globo, Band. Só que eu não... Eu já não assistia TV, eu acho. O desenho que eu assistia... Era sob demanda. Eu baixava, né? Pegava pra assistir. E aí, eu perdi o timing. Aí, eu... E eu... Parece interessante, tipo... A história dele. O primeiro ataque do Brasil. Tem as duas séries de Avatar. Então. Tem Avatar de... Tem Avatar hoje pra assistir. Se eu quiser sentar e assistir... O desenho original. Eu assisto. Mas aí tem o problema de você... Hoje eu... Sentar pra assistir um desenho de... Sei lá quantos episódios tem Avatar. Mas sei lá, 100? 100 episódios de 20 minutos. Eu não tenho tempo. Entendeu? É foda. Vou... Não vou pesquisar nenhuma dessas coisas, não. Vou pesquisar a Hutch. Que ela cabe mais pessoas. E oferece uma proteção do ar venenoso. Já que a gente pegou aqui a... O Scavenger Hutch. Eu vou pegar... A... A cabaninha pro galera dormir. Um pouco mais confortavelmente. Aí eu troco essas tendas por cabanas. Aí ele veio pra cá. A gente vai parar num cogumelo. Ele vai comer. Ele vai ficando com fome aqui com o tempo. E também com sono, né? Tá. A gente tá cheio dos recursos. Eu vou parar de... Isso aqui é carpinteiro. É. Para de trabalhar o carpinteiro. Ah, se bem que agora eu acabei de... É. Aí vai ter madeira suficiente. Madeira pra gente usar. Boa. Constrói aí o... Scavenger Hutch. Você só pode construir isso na beirada. Pra galera descer. De alguma forma. Explorar o mapa aí. Pra pegar recurso pra gente. Ah, eles estão fazendo... Ser live action. Na época que eu passava no Nickelodeon. Mas demora mais pra... Pra você ver o depurado do Ang. Na estreia é o Onerch é foda. A gente tinha... É... Eu não sei por onde. Meu pai assistiu. Mas a gente tinha... O Nickelodeon. Cartoon Network. Melhores épocas. É. Tsunami. Tsunami era bom demais. Enfim. Dá 60 episódios? Não tem uma versão... Uma versão Kai, não? Do... Do Avatar? Tipo... Pro Dragon Ball. Eles fizeram... Dragon Ball Kai. É uma versão oficial. É... É... One Piece. Tem um projeto... De... De fã. Que chama One Piece. O que eles fazem? Eles cortam... Os episódios. Pra tirar um pouco da enrolação. Do filler. Eu não sei se Avatar é baseado em mangá. Se é original de anime. É. É. Tá. O que mais que eu preciso? Aqui eu preciso de mais... Planks, né? Tem quatro pessoas sem fazer nada. Que bom. A gente vê que... Mesmo colocando esse tanto de trabalho aqui... O pessoal ainda tá... Ainda tá... Ainda tem gente livre pra fazer outras coisas. Eu vou colocar uma fazenda... Aqui. Aqui. Tem muito filler dentro do Ang. E no I.A. Sombraia X. Eu desanimei. Sim, sim. Como que eu consigo confiança do Obu pra ele obedecer? Não tenho ideia. Eu sei como a gente perde confiança do Obu. Que é furando as costas dele. Tirando o sangue dele. Então, mas... Alguém falou aí. Tem muito filler. Justamente. Por isso que eu tô falando. Existe alguma versão... Do... Do Avatar, sei lá. Que o pessoal cortou... Tirou o filler? Aperta toda a enrolação do One Piece. Não, nada disso. O negócio do One Piece é que principalmente... Recentemente, nos últimos anos. Eles têm feito... Feito um episódio pra um capítulo do mangá. Que não é o ritmo certo. O ritmo certo deveria ser um episódio pra... Um e meio, dois capítulos do mangá. E olha que... O mangá... Recentemente. Porque o mangá recentemente tem... É muito mais conteúdo cheio, assim, num capítulo. E ainda assim... É... O ritmo, né, seria... Não seria ideal, eu diria. Tá, colocar a galera plantando aí. Eu vou tirar algumas dessas frutinhas. Vamos tirar mais aqui, porque eu preciso de mais madeira também. Eu queria mais gente. Vamos pesquisar a cozinha. E eu vou pegar e construir... Essa... Ah, mas a cabana não precisa de muito recurso... É... Avançado aqui. Pra ir de ler, acho que o One Piece tem enrolação. Não, não tem enrolação na leitura de One Piece, eu acho. Mas o anime... Infelizmente, todos... Toda série... Toda série semanal... Vai ter filler. Não tem como, porque... Eles não conseguem... 20 minutos de vídeo, consegue contar uma história... Que... Em desenho, desenhado no mangá, você contaria em duas semanas. Então não tem como você... Você passa o vídeo... A história progride mais rápido. Então, se você quer... Não quer ficar atrás do mangá... Porque senão você alcança o mangá... E fala assim... O que eu faço? Não tem mais conteúdo pra fazer. É... Aí você faz o que o Naruto fez. Por exemplo, faz 100 episódios... De nada. Né? Com progresso nenhum. Só inventando história. Pra esperar o mangá avançar o suficiente. Pra você falar... Agora eu vou voltar pra história que o mangá tá contando. Ou você faz a rota do Assassin's... É... Assassin's... Full Metal Alchemist. O primeiro. Ah, não saiu a história? Beleza. Bora inventar aqui. É... Inventaram o final. Inventaram a parada toda. E aí, anos depois... Terminaram o mangá? Bora fazer tudo de novo então. Boa noite, Deus Fred. Bem-vindo. Lembrando, galera, da Twitch. Três minutinhos eu vou fechar a live na Twitch aí. Vai ficar só na Trova. Então quem quiser continuar acompanhando o OneDrive Village aqui comigo. Vem pra Trova. O link tá aí no chat da Twitch. É só mandar a exclamação Trova. Pois é, foi um Metal Clássico azulado. Por quê? Porque os caras inventaram as paradas e tudo. Eu tô quase sem comida. Tô com dois de comida só. Ou Eater? Não conheço. Só sem. Foi mais? Eu não sei. Mas eu sei que foi por volta de sem o Naruto. O Naruto clássico, né? Sem ser o... Naruto, antes do Shippuden, teve quantos episódios inventados? Você acha que se cortar qualquer coisa de Avatar fica sem sentido? Então Avatar, ele é... Alguém falou que tem muito filler? Avatar é original pra TV? Ou ele vem de um mangá? Ah, Avatar tem filler não e tal. Cadu Pereira valeu pra seguir? Não. Tem como plantar árvores e arbustos. Eles crescem de novo. As árvores. Os arbustos você não planta de novo. Não cresce de novo. Mas se você usar isso aqui. Eles pegam sem deletar os arbustos. E tem como você plantar fazenda, né? Verdade, tô esquecendo das expedições. Pega... Pega... Madeira. Boa noite, Ed Franca. E a treta do Sasuke Hitachi. Hitachi? O irmão dele? Ah, Itachi. E... Como é que era o nome dele? Não lembro. Naruto mesmo? Eu só fui assistir em 2017. 2016? 2017. Nunca tinha visto... Eu só ouvia o povo falar assim, por cima. Naruto, sei o que. Eu falei, não. Nunca tinha. Aí um dia o Void falou assim, ó. Metal Naruto é bom. No começo é uma bosta. Mas vale a pena assistir. E eu falei, tá bom, Void. Eu vou tentar. Eu assisti o primeiro episódio e odiei. Mas eu falei, tudo bem, o Void avisou. Vamos lá. Aí eu assisti uns 15 episódios. Falei, tá. Tá ficando melhor. Tá tolerável. Aí eu peguei um guia na internet. Por sorte, tipo assim, eu comecei a assistir Naruto. Um mês antes de acabar. Então... Eu assisti todo o Naruto. Seguindo guia de filler na internet. Ah, quais episódios pular. Quais partes dos episódios pular. Se não, mano. Era repetição demais. Socorro. Itachi. Uma pena que aí depois os caras vai e falam assim, ah, vamos... Vamos resetar tudo e fazer o feeder. Aí bota... O Boruto lá que... Eu queria pegar pedra. A gente tá meio em falta de pedra. Peleta... Esse aqui, que aí eu passo uma hut no lugar. As hutas cabem mais pessoas que duas tendas. Eu tinha que ter feito um desse airwell aqui embaixo. Perto dessas duas... Desses tanques. É, um dia eu quero ver, Guzão. Um dia eu quero ver... Avatar. Eu tô precisando urgentemente de mais comida, hein? Ah, é. Cozinha. Isso aqui é bom que a gente pode processar. Além disso, a pantry... Eu devia ter colocado ali em cima, né? Qual a história desse jogo? Os humanos estiram ver em cima desse estragão porque não tem como mais viver na terra firme. É mais ou menos isso. Tipo, eles estavam... A terra tá envenenada, alguma coisa assim. Tem veneno na terra, de alguma forma. E aí esse povo tava... Procurando um lugar pra morar. Quando eles achavam, ah, bora morar aqui. De repente a terra começou a mover eles. Ué, pera. O quê? Aí eram as costas de um dragão. Sério, pessoas fazendo nada. O foda é que tá sendo a comida, né? Todo mundo com fome aqui. A... Beterraba tá em falta. Eu preciso pegar mais recursos. Eu tenho... Peraí, tem outra parada de... Ah, tem carrier também. Acho que o... Ó, trouxeram 17 madeira de volta. Caramba, já? Ah, não, tá. Ah, eles estão coletando cogumelo também. Já fez o curso de controlar o dragão? Não. É, não... Não sei se eu vou fazer por agora. Quer dizer, quanto que é? É madeira, né? Tá, vai. Eu tenho que fazer outra... Deixa eu deletar essas... Aí, podemos fazer sopa de beterraba já. Eu queria que vocês não comessem a beterraba crua. Tem como? Acho que não, né? Boa noite, William Cunha. Bem-vindo. Quando sai a live do Beholder 3? Então, eu provavelmente vou fazer a live dele só no dia do lançamento. O pessoal não tá... Não teve tão interessado no vídeo. Que eu postei hoje. Aí, eu vou experimentar a live dele no lançamento. Como esse mês eu tô precisando de muitas horas, então, eu desisti de fazer de um jogo que o pessoal tá mais interessado. Constantemente coletar, coletar, coletar. Eu queria muito fazer... É... Deixa eu ver aqui, General. Foca na construção aí. Eu precisava deletar isso aqui tudo e fazer as casas, né? Na verdade, assim. O ideal não seria deletar tanta... Casa, né? Senão, eu vou ficar sem espaço. Elden Ring não farma view, não. Inclusive, hoje eu vou fazer a Elden Ring. À noite. Depois daqui. Depois do Wandering Village. Mas... Elden Ring vai muito pior que a Wandering Village. Com certeza. Ó, tem gente aqui e ali. Que bom que qualquer um dos dois lados, a gente vai pegar pessoas. Porque eu tô precisando de gente de pessoas. Tô precisando de gente de mente. Ixi, peraí. Eu tô precisando de gente. Eita, eu não esperava com essa? Nossa, faz todo sentido aí. Se o jogo é muito popular, significa que todo mundo tá fazendo. Se todo mundo tá fazendo, a pessoa pode assistir em 82 canais. E aí, por mais que tenha muita gente querendo assistir, vai ter... Quanto mais canais fazendo, mais aglomeração de pessoas existe em menos canais, por assim dizer. Quantas pessoas estão fazendo live de Wandering Village neste momento no mundo? Então, é... Nossa, isso aqui é muito importante. Bora lá. Inclusive, fiquei curioso. Se tem alguém fazendo live de Wandering Village, né? Porque... É... Vou pesquisar só na Twitch, óbvio. Tem duas pessoas fazendo live de Wandering Village. Ah, eu e a Bengala, ô louco! Que da hora. Ah, em português, né? No caso. E aí, tem mais pessoas fazendo em outras... Em outras línguas. Então, assim... Aí, compara... Doze pessoas fazendo Wandering Village com... Sei lá, trezentos fazendo Eldering. Uma chance de gravar RimWorld de novo? Não, RimWorld... Praticamente zero chance, filho. Eu peguei um pastel de carne, mas não sou fã de pastel de carne. É, esqueci de fechar, galera. Pessoal que tá assistindo pela Twitch... Eu vou cortar a live aí na Twitch. Quem quiser continuar acompanhando comigo, Wandering Village, vem aqui pra Trovo. O link tá aí no chat. É só mandar a excimação Trovo, T-R-O-V-O. Pra continuar o jogo aqui. A gente vai jogar até de madrugada. Quer dizer... Até quase de madrugada. De madrugada, a gente vai jogar Elden Ring também. Então, vem pra cá. Pra assistir. Eita, a gente vai chegar no deserto. Droga. E torcer aqui pra nossa... Sobrevivência nas costas desse dinossauro gigante. Tô esperando vocês, galera. Só vem. Let's go. Power to the people. Muito bom. Tá. É... Eu tô precisando urgente de comida. Eu vou colocar mais plot de... De terra aqui. Vou replantar mais beterraba. Porque o negócio tá feio. A galera que chegou tá doente. 24 pessoas. Beleza. Eu vou fazer outro... Outra hut aqui urgente. E fazer mais um worker post. Eu preciso pegar mais madeira. E também mais frutinha. Uma frutinha. Essas frutinhas que não são da... Que eu não vou ficar coletando automaticamente. É... Eu vou tirar. Aqui eu vou fazer mais um berry gatherer. Inclusive, na verdade, eu vou tirar essas frutinhas aqui também. Porque a gente já tem alguma coisa pra comer imediatamente. De... Ah, eu acho que vou fazer outro berry gatherer. Aqui eu vou tirar esse recurso aqui. Botar a jogar Jurassic World Evolution 2? Não. Assim... Provavelmente não. Se eles lançarem uma DLC muito boa de história, sei lá... Aí... Três pessoas... Pra... Geral. Tem duas pessoas envenenadas. Eu preciso... Conselho o doutor da vila aqui. Não. É, agora a gente tem um pouquinho mais de comida porque tava complicado. Tamo quase chegando no deserto. No deserto a gente vai... Não... É... Não vai produzir mais água. Bom que a gente tá armazenando bastante. Tem 245 de água armazenada. Porque isso aqui, ó... Tudo pra plantar precisa de água. E pra plantar esse negócio do doutor aqui também vou precisar de água. Então... Tchau. 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 Porra, pegar. Vamos pegar a cozinha de ombro para a gente... Não, eu não quero nenhum desses aqui, não. Eu prefiro pegar... Ah, pegar... Trigo. Fazer pão. É, eu vou tirar um trabalhador. Vou tirar um trabalhador de transporte, um de construção, um de Harvest e um daqui. Pai, eita, morreu duas pessoas. Droga, eu não tinha o... O doutor. É, mas para eu mandar ele correr, eu não vou ter a... Ah, posso, já tem. Ombro, não confia nos meus comandos. Daí a pergunta, como que eu faço ele confiar? Talvez fazendo mais comida? Vamos lá, galera. É muito... Como é que eu marquei coisa demais para eles tirarem, mas... Eita o progresso na pesquisa é perdido. Por quê? Ai, 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 eu... Eu esqueci. Eu fiz isso aqui achando que era o herbalista. Ah, o metal. Aí tá... Cansado. Ele vai dormir no meio do deserto. Droga. Eu queria pedra. Aqui tem água. Bora mandar lá. Não sei se a gente consegue mandar. Aqui tá meio longe, né? Não sei se tem algum problema em mandar algo que tá tão na beirada. Não tem planta tóxica ainda. A gente não passou por nada tóxico. E outra. Pode parar de... Fazer isso e de fazer isso por enquanto. Eu preciso de mais madeira e não só de tábua, né? Tá, agora sim. Vamos pro kitchen. 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 Eu não tenho cogumelo ainda, não? Ah, eu já tenho cogumelo. Vou fazer mais, mas... E tem uns cogumelos pra pegar aqui. É, nós estamos produzindo água, mas... Eu, dessa vez, fiz bastante armazenamento de água, então tá de boa. Eu vou deletar esse aqui também. E refazer ele... Aqui. Tinha pedra pro sul? Eu não tô precisando tanto de pedra, não. É... O que eu tô precisando mais é de... Podia pegar... Eu acho que a cogumelo não tem. Perra eu não quero. Água eu não preciso no momento. Hum... Vamos pegar madeira aqui. A gente acha um pouco de cogumelo também. Provavelmente eu não vou precisar mais do que esse aqui não, pra ervas. É, voltaram com 33 de água. Boa. É, voltaram com 33 de água. O vídeo de Big Farm deu o rendimento suficiente pra fazer minissérie? Não. Não existe série. Série não existe. Nunca mais. A não ser um lançamento extremamente importante. A não ser... Onde eu vou achar mais... Mais gente. Se é algo que seja muito, mais muito, mais muito, goiaba. Não vale a pena fazer mais grupo de expedição? Não sei, eu acho que o pessoal é... É até rápido fazer as expedições. A gente não anda muito, não tá andando muito no momento. E eu não tenho gente, né? Se eu tiver mais pessoas, aí tudo bem. A gente pode até fazer, mas... Mais uma parada dessa... De ar... Cozinha tá fazendo... Um pouco, né? De sopa de beterraba. Ah, dá pra fazer berry muesli. Hum... Legal. Pesquisa... Pá, pá, pá. Antes do jeito de jogo, eu entendi que a gente tem que evoluir um dragão mais pra evoluir. Se você constrói a fazenda, é lógico. E depois melhora o constrante por si. Eu tenho bastante desse recurso aqui. É... Eu posso... Até mais... É... Oito pessoas, né? A gente tá com... Não mostra, né? Quantas pessoas estão em cada um desses. A gente tá com... População pra todo mundo. Cada um desses cabe seis, né? Pesquisa... Vamos começar a fazer... Micologista... O problema é... Não, eu vou coletar... É... Cogumelo, cogumelo... Um pouquinho de pedra... E limpar madeira... Tem alguns lugares ali pra colocar... Limpar madeira desses lugares todos. Meu Deus, amigo. Você vai dormir até... Que ano? O jogo tem outros dragões de outras vilas? Acho que não. Pitying Trebuchet. Bora lá. Vou falar nisso. Eu precisava fazer... Um armazenamento de materiais geral. Ah, precisa. Precisar... Precisar não precisa. Mas vamos fazer um aqui. Fazer a comida do Ombu aqui. E aí, precisa de uma catapulta... Pra lançar a comida pra ele. Muito bom. Caramba, eu voltei da... Ah, eu voltei só com madeira. Um pouquinho de pedra. Isso aqui é... Ah, pra ele dormir. Pega ferro. Quando a gente começar a trabalhar o ferro, a gente vai ter um pouquinho de minério. Aê! Acordou, bonitão. O que acontece? Acabar o espaço do dragão? Vixi. Aí você já progrediu muito no jogo, eu acho. Lembrando que é um demo, né? Eu não sei qual... Quais são os limites. É, em comparação com o jogo final. Precisar de gente. Aqui precisa da galera cheia. Pesquisa, vou tirar uma pessoa também. Ó, eu já trouxe... Os recursos de volta ali. Ele vai comer? Não, dormi. Água. Bom, não tem muita coisa melhor pra fazer, então manda aí fazer essa expedição de água. Pronto, vamos fazer então. Agora a gente tá preparado pra curar os aldeões ficarem doentes. Antes, eu preciso coletar isso aqui. É o restinho do cogumelo. E a gente já fez a... E a gente já fez a... A gente já fez a... Vamos pesquisar a fornalha. Vamos pesquisar a fornalha. É... Eu acho que eu já tenho a opção de fazer o... Fazendo de cogumelo. Coloquei ela aqui e aí eu planto... O cogumelo pra gente poder fazer realmente comida do ombu. Pega o que é das dunas? Areia pra fazer vidro, parece. Eita, que a gente vai ter veneno. Isso aqui é um saco. Falar nisso, antes de chegar lá, a gente precisa construir urgentemente... O descontaminador. Não sei se eu preciso fazer um encar... Tipo, ele só vai descontaminar as coisas que estejam aqui por perto. A gente tá bem de comida. Faz o outro agora. Sopa de beterraba. Que já tem bastante... BR muesli. Lembrando, galera, que estiver assistindo aí, que puder criar uma conta. Quem estiver assistindo sem conta... Não custa nada pra vocês, galera. E ajuda demais aqui. Cri uma conta aí na trovo. Faz login. Pra você não ser um... Espetador sem visualização. Aqui ele poderia dormir. Ah, eu já posso pegar mais madeira. Água, vidro. Tá, manda lá, porque a gente tá quase saindo desse alcance. É que a gente pega a madeira mais pra frente mesmo. Sim, a gente vai passar por veneno, por isso que eu já coloquei aqui o descontaminador. Eu vou tirar esse... Eu vou tirar esse... Ah, não dá pra tirar. Tá. 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 Onde consegue ferro... Onde consegue ferro? É... No mapa. Aqui. Tem como a espetição se perder e não voltar? Não sei. Pelo menos... Acho que no jogo atual não. Ó. E aí a gente tá passando por essa nuvem tóxica. Cheia de veneno. Que vai fazer brotar essas plantinhas chatas. Na nossa... Eita, tem três? Não, amigo. Só dois. Tá bom, por enquanto. É, que vai fazer plantar umas plantinhas... Vai fazer brotar umas plantinhas chatas nas costas. E a gente tem que tirar isso manualmente. Ou... É... A gente pode usar uma... Um carinha pra pegar mais... Ó, aí ele mostra... Onde que ele mostra? Eu não mostro, não. Só no tutorial que ele mostrava. Quantas plantas estão... É... Contaminando as costas dele. Eu vou tirar... O jogo tá todo liberado pra jogar? Não, Obzuca. É só o demo que tá disponível. Inclusive, vocês podem jogar à vontade na Steam. Pegar realmente só o que precisa. Pra não... Perder tempo. Tirar essas pessoas daqui. Coloca mais em... Harvest. E Bralcon. Aqui o Dino. Então, mas aí fica organizado, Angpatch. Mas aí o pessoal tem que... Tá aí da casa e trabalhar. Aí vai demorar muito pra eles chegarem pra trabalhar. Se fizer assim. Eita, eu tô sem pedra. Ah, eu vou ter que... Ver se tem pedra aqui primeiro. Não tem. Tem como eu... Ah, tem como eu colocar prioridade. Em geral aqui. Porque se não... O negócio sai de controle muito rápido. Como é que tá o Dino? Tá de boa. O ruim é que... Essa galera entrando em contato com essas plantas contaminadas, eles podem ficar doentes. Mas... Parece que a gente tem um doutor ali, né? O foda é que se ele for reto, tem... Ixi, na verdade. Qualquer lugar que ele for... Vai ser... Vai ter planta venenosa. Ele tá do... Ele tá cansado. Ele podia tanto parar pra dormir antes dessas... Dessas plantas. Aí vai matar a última planta tóxica ali. Acho que aqui não tem mais nada. Desliga... Não, já tá desligado. Aqui já não tem mais nada. Pô, parece que não tem mais nada de... De venenoso. Pesquisa o comando de dormir. Apesar de que eu acho que ele não vai me ouvir ainda. Beleza. Pega... É... Toda essa... Toda essa pedra. Ai, ele parou pra dormir? Ai, ele só sentou pra descansar um pouquinho. Não. É... Não diminui aí o... Não diminui o sono dele. Quer dizer... Ixi, o nível de veneno dele tá bem alto. Agora ele começou a dormir. É... O que é bom porque aí dá tempo da gente... Pegar mais recursos antes da próxima... Nuvem tóxica. Coloca uma pessoa aqui. Começa a fazer comida pra ele. Eu tinha que fazer também... Doutor do Ombu. Comando de dormir, não. Vem aqui, Doutor de Ombu. A madeira tá de boa. Eu poderia já parar com você e com você pra liberar essa galera pra trabalhar em outros lugares. Por exemplo, aqui. Colocar uma pessoinha. Isso aqui é bom deixar só quando tá... Vai passar pelo lugar, né? Eu não preciso de tanta... Eu não preciso de tanta... Legal. Bastante recurso. Erva. Tem um bocado de areia. Cogumelo. A gente tá tendo... Mais decente pra fazer o Ombu. Bora já colocar aqui o... Aqui, Feeding Trebuchet. Pra jogar comida pra ele. Não causa um terremoto. Causa, mas... O pessoal... Aprendeu a viver com isso. Isso aqui faz ferro. Será que a gente vai usar ferro por enquanto? Provavelmente só em coisa avançada. Cria mais, gente! Vou falar nisso, ó. Aqui a gente pode encontrar pessoas. No limite ali, eu não tinha visto antes. Manda a galera lá, vê se traz um novo grupo de sobreviventes pra ajudar a trabalhar. Lançamento, Raphs? Não. Raphs, né? No caso. Hum, achei que eu já tava acordando. Ainda bem. Demora bastante a dormir aí, amigo. Que bioma é esse? Ah, selva. Na selva a gente produz mais água. O descontaminador, ele só funciona aqui, né? Eu não adianto colocar tanta gente trabalhando no descontaminador. Ele vai evitar que essas minhas plantas, obviamente, fiquem contaminadas. Mas eu acho que eu vou ter que colocar muito mais gente no Harvest. Pra poder tirar as plantas contaminadas do resto das costas dele. Que jogo tem pra Steam? É da Steam e tem um demo grátis lá na Steam. É, a comida tá indo super de boa porque... Onde tá as pessoas aí? Não tá aumentando muito, mas... É, trouxeram dois trabalhadores. Já é alguma coisa, né? Já é pessoas extras. Eu acho que você consegue. Pega um pepsis, tá comendo tudo. Você comeu os seus pastéis? Ahm... Não. Deixa a meia aberta. Deixa a meia aberta. Aí, podemos mandar... Comida pra ele. Ah tá, ele precisa estar andando ou deitado só. Ué, mas eu prometo que eu já tinha comida. Alguém tá... Alguém tá... Já tirou a comida daqui e tá levando pra lá, né? Não. Tá aqui. Alguém vai vir buscar, né? Não é possível. Aqui tá mostrando zero. É, eu poderia dar comida pra ele. Má... Aí, finalmente a galera tá trazendo. Será que ele para pra comer? Nossa, preparando a missão. Não, não... Não, não para pra comer. Tinha 20% da fome dele. E... A gente pode mandar mais uma. Mostra a confiança dele na gente. Não, né? Não, né? Porque... Ah, ali tem cogumelo pra ele comer. Muito bom. Eu acho que eu vou pra lá, né? Aqui a gente manda ele correr. A gente vai chegando aqui. Ah, a galera tá parada sem tempo pra fazer. Isso é bom. É bom. Seguir que eu posso... Rever aqui. Coloca duas pessoas de lá. Coloca mais uma... Tem quantas pessoas sem fazer nada? Não, ninguém. Ninguém. É, eu não fiz ainda... Que era essa pesquisa aqui, ó. Então, depois que eu fizer aqui o doutor... A gente vai fazer o warehouse. E aí, faz a quarry e a só mil. Pra gente poder pegar... Madeira... Constantemente daqui e daqui. E... Pedra constantemente daqui também. Ele tá com 30% de poison. Como fazer pra ele dormir essa noite de veneno? Pode tentar, mas ele não tá com sono. Não, eu pesquisei o comando sleep. Não tem que pesquisei, não? Ou eu tirei? Ah, eu tirei. Bom, warehouse. Por enquanto. O que eu pesquisei de fazer? Ah, um budão. Grande, hein? Corre, garoto. Não, só dois aqui, tá bom? Essa nuvem de veneno é maior. Vamos lá, galera. Aqui tem uma chuva. Chuva não. É... Meve, aparentemente. Um surto. Uma frente fria. Boa noite, Bruno. Tudo bem, e você? Só de boa? Marca nova neste sábado? Vixi. Vamos analisar com cuidado. Tô me sentindo procurando piolho na cabeça de criança. Ah, na verdade você já vai... Aqui tá no alcance, né? Não precisa lidar. Passou da... Coisa já. Muito bom. Ele ainda tá correndo, não, né? O veneno dele tá 46%. É, não teve tanta planta venenosa, não. Que bom. Então, vamos lá. Prioridade, prioridade. Vou ler um metro pra você platinar o abradinho. Mas é só ver todas as sequências e colocar qualquer nome aleatório pras pessoas, mas que o capitão matou. Com o tempo a gente vai ter outro descontaminador, sei lá, aqui e mais um de cá, né? Resolve a maior parte das coisas de contaminação, mas... Por enquanto... Acho que vou tirar alguém desse trabalho aqui, porque não tem ninguém doente por enquanto. Vou deixar o doutor... Vou tirar o doutor também. Na verdade, deixo aqui. Que aí eu já... Quando eu desclicar, já volta a quantidade de pessoas. Mesma coisa aqui. Tá precisando de pedra lapidada? Não. Não tem como, Bruno. É... Porque... Pessoal, quando você faz três nomes, ele valida. Não tem como você mudar. Então tem que jogar desde o começo mesmo. Ó, quase todos os... Quase todos os venenos estão removidos, hein? Lembrando, galera, que hoje mais tarde tem Elden Ring, pra gente... Sofrer durante a madrugada. Vamos lá. O que eu estou fazendo é a Warehouse. Tirou tudo já, né? Mais uma. Mais só. Sucesso. Tá. Reativa isso. E isso tira... As... Duas pessoas daqui da Harvest. Gente, prioridade aqui, ó. Bora lá. Isso aqui não pode espalhar, não. Ah, não. Tá morta, né? No caso. Tá de boa. Também já pode... Não precisa ter ninguém. Na verdade, coloca um e desliga. É que quando a gente acumular com a comida suficiente, que vai demorar um pouquinho, aí eu venho e faço mais algumas comidas, porque eu já tenho duas comidas aqui. Não precisa dar tanta comida pra ele. Não precisa dar tanta comida pra ele. Eu tenho muita erva guardada. Ah, pra lá, nisso? Coloca um... Coloca um... Material storage aqui. Na verdade... Aqui, né? Ótimo. Aí tira essa plantinha, mas tudo bem. Tô precisando de mais fruta. Na verdade, troca aqui pra sopa de beterraba. E coloca mais um... Coletor de frutinhas, talvez. Porque esse aqui... Não tem mais nenhum lugar, assim, com muita frutinha, né? Não sobrou. Vou tirar nada dessas aqui, não. O Pocket Ant? Não, nunca eu... Não que eu saiba, né? Ajudinha tem que me registrar no Ipix, tem outra maneira? Não, só precisa... É... Usar seu banco. Lá... Você clicando aí no exclamação Ipix, aí vai ter o link. Lá você digita, assim, seu nome, o valor. Aí você tira um QR Code que ele gera pro seu banco. Inclusive, se o nome que você coloca no Ipix, você pode colocar... Ele não vai passar o seu nome de verdade pra live. Se você não quiser. Na verdade, se você não quiser, ele nunca passa. Ou ele passa anônimo, ou ele passa o nome que você escreveu lá. Você escreveu lá... É, não tem muito frutinho aqui. 53% de eficiência só. Pra só uma pessoa. Ah, eu tenho 27 pessoas já, né? É, se bem que ainda tem espaço pra todo mundo. Qualidade da comida tá meio... Não tá no 100%. 4 pessoas sem... Sem trabalho. Coloca mais um na... No transporte. Mais um geral. Em Harvard pode deixar 3. O que mais que eu podia colocar aqui? Que vai ser importante. Isso aqui já tá guardando toda a água aqui. Boa. Ah, tem a fornalha. Que a gente não fez ainda. Mas parece... Uma boa. Coloca ali. Minha pesquisa do armazenamento. Ah, outra coisa. Eu preciso colocar alguém aqui. Pronto. Agora... Tem uma pessoa sem emprego. Ainda. Mas vou deixar... Deixar assim por enquanto. Eu podia pegar um pouco mais de pedra. E madeira. Agora talvez seja... Se fosse um bom momento a gente fazer uma segunda... Expedição. Se eu puder. Porque... Eu tava com algumas pessoas livres, né? Sem emprego. A gente pega mais recursos no geral. E se eu vou tirar o fone de ouvido? Pra minhas orelhas respirarem. E não tem necessidade nesse aqui, né? Não tem necessidade nesse aqui, né? Vamos curar ele? Não, 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 não. Não era curar, não. Era antídoto. Ai, não, né? Bom, agora... Por que que... Isso aqui tá meio cinza Bom, vamos fazer a Quarry E pegar uma Pegar um armazém Sim Sim, gasta só 5 A gente não precisa Basicamente muita coisa agora, né Eu podia dar mais um antídoto pra ele Que abaixa 20% Algum tipo de animação, né Mostrando isso A gente vai sair do belmão úmido Beleza Já pegou mais pedra Vou pegar mais... Vou mandar mais pedra, na verdade E vou coletar o resto da madeira que tem aqui Não Tirar a madeira que tá mais longe Um pouquinho mais longe Que aí O... Aqui eu não quero ninguém trabalhando por enquanto, na verdade Porque aí quando a gente passar por nuvem tóxica Se não tiver árvore As árvores não... Não se... Não fiquem contaminadas, né Eu vou priorizar tirar essas mais distantes Pra que eu não precisar trabalhar nas mais próximas Tô mais rápido Eu tô ligado que tem como selecionar essas árvores Mas... Isso aqui não tem problema em tirar não Essas... Essas berries É, já passou pela parada gelada Ah, esse aqui é o terreno das montanhas Umidade é normal Temperatura é congelante E... O que eu queria era vila, 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 vila Pessoas, pessoas, pessoas Aí É... Pega Madeira eu acho que eu tô pegando bastante Pega mais pedra É, eu vou esperar pra ver onde eu quero ir Na bifurcação Eu vou construir mais uma casa Né Ah, pera Eu tô fazendo, né A coleta de pedra A gente tá com bastante Parry Tô pensando em fazer uma segunda Uma segunda cozinha Pra constantemente transformar É... Uma fazer sopa de beterraba E a outra fazer o outro negocinho lá De frutas Apesar de que a gente não tá tendo problema de comida Mas é bom que aí todo mundo come bem Ó, deu certinho aqui, hein Boa Sem levar nenhuma Nenhuma frutinha dessa Peribush Ver como é que tá A bifurcação tá longe Pedra Tem mais ferro ali atrás Aqui Por enquanto Não faz diferença Pra onde eu vou Eu tenho que ficar preparado Pra mandar ele correr de novo Pegando essa madeira Legal Pedra também tá Com estado decente Aí vamos tornar a pesquisa Em três Dois Um Só meu Tá ficando com mais sono Agora a gente vai fazer a Quarry Pra tirar essas pedras maiores No momento Não preciso tanto Mas Ah, deixa eu já ver aqui Ó Tem Um assentamento Destruído Ai, 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 ai Parece que ali Eu vou chegar na selva de novo Vou colocar aí pro norte aqui Apesar de que realmente não Não tenho ideia De qual diferença vai fazer Porque não deu nada de Tira o Stonecutter Trabalhar lá Pegando bastante madeira Tô precisando só Melo, né É Daqui a pouco eu vou Começar pra Opa, tem gente doente Gente doente Socorro Tira um coletor Não, mentira Tira um transportador Eu preciso desse Desse Médico ali E eu preciso Eita, já tá chegando, hein Ou nada mesmo Mandei correr Bora mais rápido Aí eu tinha que ter Colocado a gente ali Marca eu preciso Urgente Tirar esse Pouco Botar isso pra lá Pra Pegar os recursos Que eu preciso Aqui eu deixei Dois Ó Essa na Vem nas paradas É Renovação do Youtube, né De meia velocidade Vamos com calma Tirar Isso aqui Prioridade alta Tirar Isso aqui Isso aqui Eita, aqui tá meio Picado Você tá Dormindo 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 Tudo bem Pega mais Pedra Ele não achou Ninguém No Acho Ele achou 21 pão Pega um pão, mano Ian Costa Muito obrigado Pelo sub aí Na trova Valeu demais Pelo Tir 2 Tamo junto É Ah é Eu ia fazer prioridade Já fiz aqui Nada envenenado Aqui a gente tira normal Sozinho Já tira a galera De cá também Quer dizer Deixa dois aí Desliga Tira você Prioridade Tira você E bom A gente tá conseguindo Gerenciar bem A contaminação No meu vídeo Que eu gravei Rapidinho Contaminação Foi minha Minha sina Minha derrota E aí Tomasso Bem-vindo Cozinha de ombu Dá pra gente Eu tô com bastante cogumelo Apesar de a gente não precisar Alimentar ele tanto agora Não tem um medidor De Confiança Do ombu Ou eu Não tô conseguindo ver É remédio Pra gente estar de boa Comida Acho que eu vou esperar Um pouco mais Pra dar Tá Vê se acelera aí Pra vocês tirarem Tudo que tá É a galera Tá ficando doente Por tá Trabalhando justamente Com essa Emoção Das paradas Mas a gente tá Com o doutor ali Pra tirar as ervas Prioriza galera Prioriza Acelera isso aí Tô precisando de mais gente Fazendo expedição Ombu tá dormindo Tá Pega mais Pedra O ruim é que essa galera Se eles não forem No médico logo Ai Salmelo Boa Manda Windmelo Fazer mais comida Fazer Começar a plantar Trigo E Vou fazer o salmelo Aqui Eu não preciso do salmelo Por enquanto Acho que eu prefiro a Cori Neste momento Eu tô mais necessitado De pedra Eu sou um jogo Que eu acho Pro logo logo Beleza Lampet Tirando Tirando Outra coisa Que fica mostrando No tutorial Com Ai Olha Caramba Já não vale a pena Colocar esse Berry Gatherer Que quebrou Todas as minhas Todas as minhas Ervinhas Minhas frutinhas Na verdade Berry Beat Quantas pessoas Doentes A gente tem Quatro Pessoas Doentes Coloca mais Gente trabalhando Aqui de Doutor Que a situação Tá feia Acelera aí Gente Bora curar Isso aí Porque tá Virando epidemia Muitos meus Os meus Ademens Estão doentes Não tem mais Nenhuma planta Contaminada Não Vamos Começar a trabalhar Mais uma comida Com o Não Quando ele acordar A gente dá a comida Pra ele A gente tenta Já curar ele Aqui o veneno Tá chegando a 44 A fome dele 42 Vamos deixar Passar de 50 Isso ferro Ah sim É tô usando Muita erva Mas pelo menos Agora tá Acelerando É Tem só Três Doentes Agora Tem só Dois O 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 Mais galera, mais galera. Aquele ferro ali a gente vai ter muito espaço pra poder pegar ele. Vem pegar mais pedra. Quais outras tecnologias que a gente vai focar agora? Porque tem bastante tecnologia aqui pra baixo. Olha, tem como a gente fazer carinho. Poster. Opa! Planta árvores e corta elas. Então é um reflorestador. Massa. Ih, tem isso aqui. A gente pode tirar a pedra das costas do Ombu. Só que aí vai diminuir a confiança dele na gente. Nós temos também aqui o fazedor de vidro. Aumenta o alcance no mundo. Bacana. Isso aqui parece bom. Liquidificador de comida, só que não tá disponível na versão demo. E aí a gente não vai precisar ficar jogando a comida pra ele. Eu posso, pelo jeito, criar, tipo, um... Tipo, um... Tipo, um tubo de alimentação. Pode estar a merda do Ombu também. A gente pode usar pra fazer... Fertilizante e aplicações laboratório. Nós temos aqui a padaria. E a gente tem como fazer um tipo de comida com a... Com o sangue dele, coitado. Tá. Eu acho que a nossa próxima pesquisa poderia ser... É... Ah, o tempo de pesquisa é o mesmo. Quase o mesmo, né? A gente pode tentar fazer vidro... Pra fazer o Scout Tower. Acho que é uma boa da gente focar. Porque aí a gente vai abrir mais um mapa... No mundo. Descobri o que tem mais por aí. Um mapa de vidro. Ah, e outra. Não, eu queria colocar mais... Ah, eu já tô com duas pessoas. Tá. Leva já a comidinha pra ele. Boa, diminuiu. 24. Diz aqui diminui 20%. E... Dá um antídoto. Coitado desse bicho, né? Não fosse a gente, como é que ele ia... Ele ia ficar dormindo pra sempre, será? Ele ia morrer de veneno? Ah, aparecem... É... Brutinhas também. No mapa. Achei que só apareciam árvores, mas não. Ah, pega mais essas... Pedras aqui. Eu acho que a gente já pode parar de fazer... Não. Reativa isso. Assim que tiver uma pessoa. E manda... Ixi, o trabalhador tá envenenado até agora. Tem dois trabalhadores envenenados. Gente, se liga. Bora beber o remédio. Bora tomar a vacina. Aí, ó. Resolveu? Resolveu. Cadê o outro envenenado? Tá aqui. Tá aqui. E aí, o que que é esse negócio que tá tocando aí? Nada, né? Pra mim, quero algum tipo de aviso, não. E esse pessoal tá envenenando do nada? Deixa eu tirar dois doutores aí. Eu ia colocar alguém pra... Trabalhar aqui, fazer mais comida pra ele. Se bem que parece que já fez, né? Tem um de comida lá. Tá levando mais um? Não. Pô, eu tinha... Ah, eu tenho 40 mushrooms. É, só a questão de entregar o cogumelo lá, né? De novo. Vamos fazer mais duas comidinhas pra ele. E aí, a gente desliga esse aqui de novo. Continua fazendo cogumelo só. Roger Hut. Nossa, vocês tão pegando... Acho que pedra, né? Provavelmente a única coisa que eu tô pegando ultimamente. É pedra, 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 pedra. Madeira. Ah, não. Não coloquei madeira, não. Coloquei só pori, né? Pra poder pegar a pedra constantemente. Já foi duas pedras. Olha que legal. Só tem esse dragão? Ah, no jogo, no momento, sim, né? Claro que essa é a versão demo. Será que eles colocaram outro dragão? Fica a dúvida. Tira essas madeiras todas aqui. Tudo isso aí pra não ter muito problema de contaminação. Poderia dar mais uma comida pra ele, né? A fome dele tá 28. Aqui a gente tem uma paradinha de frio. Eu poderia pegar mais... Provavelmente não tem nada de legal. Vamos pegar mais ferro, né? E eu não tenho muita areia. Ah, não. Tem 24 de areia. Assim que eu terminar a pesquisa, vamos fazer esse negócio de areia pra gente fazer o vigilante e observar mais longe o que eu preciso. Tira também... Aqui eu quero tirar só as árvores. Tira todas as árvores daqui pra dar espaço pra essas frutinhas crescerem. Porque se crescer muita fruta aqui, a gente coloca outro desse Berry Gatherer. Inclusive, 77% de eficiência. Significa que a... Alguma coisa que pegou... Não pegou fogo, né? Contaminou. A gente teve que colocar fogo com descontaminador. A eficiência tava 80% antes. Isso aqui tá de boa porque eu vou deixar assim por um bom tempo. É fácil a gente limpar isso aí. Eu tenho alguma pessoa sem fazer nada? Não. Eu tenho duas pessoas... Caramba, velho. O pessoal tá constantemente envenenado. Pra mim que eles envenenavam só quando passavam nas nuvens tóxicas. Mas... Pelo jeito não, né? Pelo jeito eles envenenam assim só de existir no mundo. Puxeram três de pedra. Eu tô fazendo outro? Tô. Caramba, olha o tamanho disso aqui. Eu aposto que vai ter um igual assim lá na frente. Mas de qualquer forma já vou colocar aqui pra ir pro norte. Porque... Olha o tamanho desse cogumelo venenoso, hein? Falou que fala bem. Valeu demais pelo Pix. Uma ajudinha. Uma ajudona, fala bem. Muito obrigado aí pelo Pix. Valeu demais. Pelo apoio. O 60.10 provavelmente foi por conta de... de algum valor quebrado que tava aí na meta. Tem um pouco que ter... É uma luta nessa meta aí. A galera que... É... Não. Foi manter o valor quebrado. Boa. A galera que luta pros valores ficarem redondados e a galera que luta pros valores ficarem quebrados. Valeu demais, fala bem. Ah, tá. Quero mais ou menos pra cheio. P10, mas... Ah, tá. Ah, eu esqueci que você é de fora. O Pix não tem como, né? Pix não existe pra fora do Brasil. De fora do Brasil. Aí realmente tem que usar o PayPal. Eu não me toquei. Aí eu tinha comentado. Fala demais, fala bem. O euro hoje em dia tá valendo ouro. O dólar deu uma baixa... O dólar já abaixou a... Abaixa. O dólar já ficou abaixo de 5 reais? Como que tá? Um dólar. Não subiu de novo. Achei que ia continuar descendo. Nossa, mas... Ele bateu a... Baixa. Mais baixa do que? De... Do último ano. Praticamente. É, ele vai e volta pra... 5 e vai subindo, né? Economias loucas. Eu sei que a... O rublo deve estar em alta agora, né? Só que não. É rublo que é a moeda da... Aí, fizemos o... Paradinha do vidro. Vamos fazer o Scout Tower. Eu quero ver mais longe. Ai, deixa eu já... Caramba, velho. Eu tô com medo disso aqui. Tomara que não tenha outro igual lá em cima. Se tiver, a gente vai ter que mandar descansar aí. Manda pegar essa floresta Que tá quase saindo do nosso alcance. Isso aqui... Esse campo tá grande demais, né? Pra duas pessoas. Mas quando eu colocar a terceira pessoa aqui Vai ficar de boa. Só que... Vai demorar um pouquinho, né? Porque raramente a gente tem pessoas pra poder... A gente tem mais pessoas pra trabalhar. Pô, tem dois aqui agora? Não sei se eu preciso de duas pessoas pegando pedra no momento. Não tem só uma mesmo? Madeira a gente já vai pegar bastante em outros lugares. Tá, agora a gente tem uma pessoa sem fazer nada. Essa pessoa sem fazer nada... Vai... Ó, trouxeram um minério de ferro de volta. Eu acho que eu vou colocar... É, não precisa de madeira por enquanto, né? Dois doutores. O carinha tá de boa. Comida tá tranquila. É, acho que a gente só precisa... Ah, eu preciso de 5 ferros pra fazer o Glass Blower. Bora colocar... Isso aqui é pra gente fazer pão, né? Só que... Por enquanto a minha comida tá de boa. Eu acho que eu vou priorizar o Glass Blower. Vou fazer ele aqui. E... Porque eu quero fazer logo essa torre pra aumentar o alcance de visão. É... Como eu imaginei os... Ah, aqui a gente vai ter pessoas, ó. Aqui são dois cogumelos. Eu vou... Pra cima. Aqui é selva, né? A temperatura aqui de cima é fria. Não, eu vou pra baixo. E aqui a temperatura é um pouco melhor. Como não parece ter nada aqui pra frente que seja muito decente. É... Vamos mandar a galera já pegar... Gente ali. Aqui a gente pode ter alguns sobreviventes ou um pouco de comida. Qualquer um dos dois tá decente pra mim. Apesar de que, obviamente, eu prefiro sobrevivente. Eu já vou fazer outra... Outra casa também? Outra... E... Ah, eu vou colocar outro Harvester. Também. Pra poder tirar todos esses... Essas madeiras que eu marquei. Essas pedras e tal. Aqui a gente já pode desligar por enquanto. Aqui só tem uma pessoa. Tudo bem. Aqui também só tem uma pessoa. Soldier Hut. Descontaminador. Você vai ter que preparar pra correr. Daqui a pouco. Se for como no episódio, ele deve estar perto do final do mapa. Tem como fazer de novo lá pra trás? Não, não tem... O mapa não é finito, não. Fala bem. Pede pra um bucentar um pouco. Verdade, né? A gente até aguarda um pouco. Opa, duas vilas. Ah, você já tinha visto essa aqui antes? Você falou duas vilas? Achei que você tinha falado dessa aqui. Tá. Prioridade, então, fazer aqui. Eu preciso de mais um ferninho. Não tem nenhum ferro pra pegar. Tá, a gente vai ter que priorizar achar ferro de algum canto. Ué, na verdade, não, né? Eu já posso... Eu tenho ferro aqui. Pra mim que eu tava ativo essa parada. Mas não tava. Ah, o mapa do demo... Esse aqui é o demo. É porque você falou se for como no episódio. No episódio eu não cheguei tão longe. Mas aí, tipo, se você tá falando que você jogou o demo e depois dessa grande nuvem, assim, o mapa acaba, eu entenderia porque... Porque realmente já não tá tendo... Só tem mais uma coisa relevante, eu acho, pra gente fazer. Que é o... Trouxe pessoas? Trouxe. Boa. E é esse... Esse batedor de longe, né? Esse negocinho que vai observar a distância. Scout Tower. Cinco de vidro. Pra fazer vidro... Espero que seja no máximo quatro de areia pra fazer um vidro. Você viu a velha ruim, né? Mas tá com o Fluffy. Doentes, doentes, doentes. Tem dois doentes. Coloca já um a mais aqui. Pesquisa não está fazendo nada. Pega... Comando de dormir, comando de comer. Comando de dormir, vai. Comando de dormir, vai. Passando por aqui, já vai ter... Nossa, outra vila. Caramba, muito bom. Isso aqui a gente vai poder... Crescer a nossa população. Coisa que tava faltando. Só que aí vai crescer demais também, né? Mais uma hut. O cara... Eu consigo ter 36 pessoas. Faz mais uma hut. Que a gente vai aumentar a capacidade máxima pra 32. Nossa, o Dino dormir no meio de uma nuvem, aí ia falar... Meu Deus, a gente também tá... A gente também tá nessa, hein? 77%. Ainda bem que tem o comando de correr agora. Não, ele não dorme aqui nesse pequeno pedaço de tempo aqui, não. Tá. Já eu tenho duas pessoas livres, né? Uma. Coloca aqui já. Tira o pessoal do quê? Da... É. Já manda correr. O que mais que eu posso pensar? Acho que a gente pode desligar... Você... Por enquanto. Tem uma pessoa que deixa duas, né? Ali. É, aumenta o nível de toxicidade. Eita, já correu. Já andou. Caramba. Nossa, é muita vila. Muita coisa destruída aqui. Bom que a gente não foi pra cima. É... Putz, essa nuvem é muito grande. Tô lascadíssimo. Ah, merda. Ele vai dormir. Ah. Ah, tá. Beleza. Chegamos no final do demo. Então, é meio que programado pra ele dormir, pelo jeito. Eu achava que a gente ia até... Tipo assim, sem muita... Muito desafio, muita mudança. Mas ia ter... Seria repetida algumas nuvens dessas. Eu queria ter só... A única coisa que faltou, acho, aqui, foi ter feito o negócio pra olhar mais longe. E também fazer os... As paradas mais invasivas, né? Do corpo dele. Que é basicamente o... Perfurar por sangue, pegar as pedras das costas dele e tal. Mas tá aí o demo, galera. Quem quiser testar, vai jogar mais ou menos o mesmo tanto que eu aqui. Umas duas horinhas. É... Tá disponível lá na Steam gratuitamente. Tem alguns outros demos também. Vamos ver se a gente abre. Eu vi alguns joguinhos interessantes que eu coloquei pra baixar. Vamos ver se a gente abre algum deles. Aproveita o Steam Netflix, pô louco. Mas já tô... Já baixei uns 40 jogos. E aí, The Nut, bem-vindo. É, eu acho que ele parou de correr justamente porque tava meio que pré-programado. Que da hora. Estratégia de tempo real aqui pra variar mais um jogo chinês. A China tá invadindo a Steam. Ó, eu tinha baixado mais cedo. Eu tinha visto um... Putz, mas saber qual que eu baixei. Qual dos inúmeros demos, né? Que eu coloquei aqui pra... Blackbird, Earth, Sky, Iron Oath. Esse aqui é meu RPG. Lost in Play. Nobody turn around. Nova Islands. Eu baixei esse jogo de construção de cidade chinesa. Joguei com a galera aqui na sexta-feira passada. Ah, esse aqui é um jogo de construção de fábrica e gerenciamento de ilha. Com uma interface bonitinha, tipo... Ele é um factory com... Meio que voxel, pelo jeito. Farol, eu joguei com a galera também, mostrei. Silt, eu não cheguei a mostrar ainda. Soldier Stardews. Tiny One. Ué, eu baixei mais hoje. André Village, que a gente baixou. Ué. Quais que eu... Deixa eu ver. Deixa eu jogar. Core Keeper, nobody. Potion Tycoon. Potion Tycoon não tá aqui, não? Potion Tycoon. Vamos olhar esse Potion Tycoon. Porque eu tava de olho nele há um tempo. Boa noite, William Alves. Bem-vindo. Ok. Settings. Inglês. Ou japonês. O que vocês acham? Não tem japonês? Tem. Isso aqui é pra ser japonês. Mas nossa fonte tá muito diferente. E aí, eu jogo em inglês e em japonês, galera. O que vocês acham? Vou cometer esse... Esse... Essa loucura com vocês, não. Não. Bora lá. Novo jogo. Um espírito amigo. Ei, você parece que... Parece que é alguém que... Vai revolucionar a indústria de... De poções. Tipo, artorial? Sim, claro. Perfeito. Primeiramente, vamos tentar fazer uma receita pequena. Pra gente possa entender um pouco mais a... Alquimia. Botão de caldeirão. Temos o livro com ingredientes na esquerda. Contém símbolos como o osso, que deve ser isso. E o gato. Esses são efeitos que decidem o tipo da poção que a gente tá fazendo. As ingredientes também têm propriedades que podem afetar a potência ou o gosto do resultado. Dependendo do seu lugar na fórmula. Localize o ingrediente Nightshade no livro e arraste para um dos quatro espaços no caldeirão. Nightshade tem o gato. O efeito principal, o gato é associado com velocidade e com poderes mágicos. Esse símbolo é um efeito e tem que ser colocado no círculo... Ah, para ver, uma poção... Diferentes slots... Ah, mas... O custo não muda e aparentemente não... Diferentes slots activate different combinations for basic elements, revealing different magical qualities. Demanda alto, provisões, blending pur, tá? Localize time left side, excelente. O gato simboliza poderes e velocidade. Colocar no lugar da esquerda, entre o éter e a água, resulta numa poção de warding. Que protege o usuário de várias influências mágicas. Além disso, time tem a propriedade doce, que melhora o sabor e faz com que a poção fique mais agradável para clientes. E agora pega o Nightshade e coloca ele em cima. Warding potion do mesmo jeito. É... Você só pode colocar um efeito dentro do círculo central, mas você pode colocar... Ah, entendi. Esse círculo central aqui, essa bolinha, tá ativando só esses dois aqui, ó. Entendi. Esses dois de cá e esses dois de cá. Você pode colocar tantas propriedades que você quiser, colocar duas propriedades. Impuridade, impureza talvez, e estimulante. Impureza diminui a potência da mistura e o outro aumenta. Então, eles cancelam o outro. Parece legal. Card shark. Card shark. Deixa eu ver. Eu acho que não. Tem enchente, né? Esse aqui eu não baixei ainda, não. Ei, pera. Eu tenho 224 giga livre mesmo no meu... Não, tinha. Card shark. Não tinha visto esse não. Huh. Então, eu olhei os demos no dia que saiu a parada do demo. Só que aí, eu olhei de novo hoje mais cedo e tinha mais um monte de jogo, sabe? Que eu não cheguei a ver. Achei foda. Tipo assim, que eles adicionaram muita coisa. Em vez de tudo no primeiro dia. Olha aí, velho. Ozymandias. Ozymandias. Bronze Age Empire. Olha isso, mano. Tem jogo demais. Tem muito jogo da... Kaiju Princess. Contudo sexual. Não. Cosmos e Islandville. A New Home. Gerenciamento de Tempo Casual. Bora. Amo esses joguinhos. Só que não. Que diacho é isso? Civitas. Bora também. Ancient Islands. Bora também. Cat Cafe Manager. Bora também. Moonshine Inc. Simulador imersivo. Vai ter em preguiça. Vai ser tipo Hand Surgeon Simulator. Moondrop. Specteroids. Meio feio. Mas vamos testar também. Out Souls. Crie seu próprio... Ah, jogo de divindade que parece bonito. Eu sou o seu presidente. AgriLife. Teste em turno de simulação e gerenciamento. Bora também. Mano, muito bom esses... Eu amo o festival da Steam. Eu amo o festival da Steam. Pena que é só uma semana. E não tem tempo suficiente pra lidar com tudo isso. Mooncorp. Tower Defense na lua. Não, feio. High Rise City. Eu joguei. Tem um demo, inclusive. Da hora, agora. Interdimensão. Uma ilha a mais. Eu não abri ele ainda. The First Man eu joguei. Não vi muita... Muito valor ali, não. Crass tá colecionando o quê? Demos? Parará Night Shade. Tá, ok. Agora, arraste Night Shade de volta para o livro. Clicar no Night Shade. Selecione a opção da direita. Select the right most option with the left mouse button. Clica on Night Shade. Ah, tá. Dried. Isso vai remover impuridade. Ah, aí eu posso colocar em cima. Aí eu não tenho impureza. E aí eu coloquei só metade do... Da folha, né? Do produto. Aí vai ficar só com o efeito da direita. Já arrastei. Ah, tá. Tem que arrastar pra cá. Ok. Criamos uma posição viável. Uma boa receita. É uma chave pra construir uma posição com sucesso. Mas claramente não é tudo. E a gente tem que fazer também uma apresentação bonita. Qualidade de potência. Estão mostrados aqui do lado. É só basicamente a customização. Mas isso muda alguma coisa? Marketing? Detalhes da minha campanha. E o passo final é colocar o preço. Quanto menor o preço, maior o apelo. Quanto menor o apelo... Menor o preço... Não, calma. Deloitte da próxima. E quanto mais o apelo, mais provável que ela vai vender. Mas se você tiver um produto com mais... Com a nota maior, higher grade. Onde eu vejo a grade? Será que é um desses? Não sei. O preço tem que ser maior que o custo de produção. Definitivamente. O custo de produção está de 18. Vocês não estão vendo. O custo de produção está de 18. E a gente está vendendo por 72. Poção. Poção. Eu posso. Vai custar zero de marketing. Ok. Beleza. Fizemos o nosso primeiro elixir. Agora, esse é o primeiro passo da nossa série. Blá, blá, blá. Converter a receita que a gente criou em produção. Em produto, né? Precisamos de um... É, cooker. Que aparentemente é um equipamento para cozinhar. Dry and kill. Peraí. O cooker é isso aqui. Eu acho. Ah, está aqui. Cooker é esse. Colocar dry and kill. Eu estou agora no modo blueprint. Ah, então nada vai ser construído até que eu dê ok. Beleza. E agora, comprar alguns ingredientes. Minhas ofertas. Blá, blá. Para a nossa poção, a gente precisa de duas ervas. Nightshade e Thyme. Com sorte, as duas estão em estoque. Ok. Pega alguns barris de cada ingrediente. 20. Eu tenho 842. E Thyme. Também. Ah, o jogo não está sem música, né? Parece. Fica a musiquinha mais de boa aí no fundo. Cooker. Clica. Não. Primeiro dá ok. Aqui. Produção. Omin. Clicar na poção eu posso. Ah, Game Hentai está indicado essa plataforma. Será que o povo vai gostar daqui? E aí, Prata FF. Bem-vindo primeiro. Te indicaram essa plataforma. Te indicaram a Trovo. Ou você veio do meu canal. Enfim. Performa. Bem-vindo. A Trovo está ótima. Da minha perspectiva e da galera que assiste pelo jeito. Tá. Esse aqui é basicamente um... Um livro de... Relatórios. Tá. Vamos contratar alguns trabalhadores. Teasel. Operador. Operador Adepto. Certo. Então a gente está fazendo a poção. Aí vai construir essa parada. Depois a gente vai ter que fazer alguém para poder vender. Um vendedorzinho, né? Equipar. Colocar a minha poção com várias outras coisas. Gostei. Já está melhor que o Potion Craft. O Potion Craft é interessante. É que é o negócio de você ficar lá no mapinha e tal. Mas ele acaba que é um pouco... É... Sei lá. Repetitivo, talvez. Que jogo interessante é esse? Esse aqui é Potion Craft. Oh. Desculpa. Potion... Tycoon. Jogo atual. Potion Tycoon. Tá. É... Só que como eu vejo... De onde a gente vem... Para fazer novas poções... Tá. Agora começou o novo dia. Eita, eita, eita. Todos os trabalhadores estão culpados. Pronto 2. Drying Kill on Walker's Abyss. Noviar esse Operator. Tá. No caso eu preciso pegar... Mais Operadores. Eita. Eu não posso colocar um Adapt Operator, não? É, não. Não que o Potion Craft não seja legal. O jogo é legal. É interessante. Mas a... A coleta de ingredientes é lenta. Tá, então agora a gente já pode... Colocar um produto à venda aqui. Poção eu posso. Preciso primeiro contratar um vendedor. Clerk. E o jogo é bonitinho esse aqui, hein? Coletar as ingredientes fica meio chato depois de um tempo. Não, não coletar as ingredientes. Eu falei errado. Tipo, achar, né? No mapa. Progredir pelo mapa ali. De você fazer as... Mas, é. Enfim. Talvez eu... Porque tá em Early Access ainda, né? O Potion Craft. Tá. Clientes diferentes procurando produtos diferentes. Então alguns talvez saiam de mãos vazias. Ok. Vamos fazer... A gente faz uma nova poção. Ok. Descarregar a receita. Voltar. Eu tenho que colocar um clerk aqui? Acho que sim. É, tá. As poções ficam aqui e aqui fica o vendedor. Pelo jeito. Esse cara tá procurando poções normais de provisão e saúde. Tem como a gente ver... Algum tipo de segmentos, produtos? Tipo, o que os clientes estão querendo, sabe? Basicamente... Vamos tentar fazer uma nova poção aqui. Essa Nightshade... Kingdom Reborn, acho que vai... Tá no festival, vídeo, vídeo no canal. O jogo parece interessante. Kingdom Reborn. É tanto jogo na vida que eu não lembro qual que é Kingdom Reborn. É o meio... É o meio... É o que tem tipo um milhão de coisa pra fazer, né? É. Agora com o progresso de eras. Tá, vamos lá. Sage. Não, não. Eu quero... Sabor, antitoxina, doce. Fica... Tá, daí eu posso... Separar só... Isso aqui. E aí usar isso, por exemplo, aqui. Com... O ruim é que... Ah, tá. O único ingrediente... O único efeito principal que a gente tem no momento... É o gato. Então não dá pra gente fazer mais... É, eu não posso fazer novas poções aqui. Não, não. Não acelera que eu acho que o jogo ainda tá meio que no tutorial. Eu teria que pesquisar... Deixa eu ver... Construção. Homem de produção. Loja, escritório. Não, nada. Pesquisa. Não posso fazer ainda, não? Posso fazer lá em cima. Será que porque tem uma sala ali, eu não podia fazer já? Custa 120. Bora fazer. Alguém vai construir isso pra mim? Ah... A gente tem aí... A gente pode desbloquear os cogumelos. Produção... Garrafas... Imagens decorativas. Tampas da garrafa é um osso. Tudo bem. Ah, shrine... Scavengers. Vamos pegar isso? Não, escolhi a pesquisa. Eu quero scavengers. Tá certo. Só que no caso... Calma aí. Aqui eu preciso de... De um operador? Será? Alquimista. No caso a gente precisaria de... Aqui, ó. Alchemist. Tá, gente. A gente tá só perdendo dinheiro, pelo jeito. Eu não tô vendendo muita coisa. Planista. Deixa eu ver aqui o... O Wholesalers. Eu não quero... Comprar mais. Peraí. A taxa de cancelamento é 16. Ah, você ainda vai entregar por... Tipo, o que eu paguei vale por 4 dias ainda. Ou eu vou pagar por dia? Mochileiro, valeu pra seguir. Bem-vindo. Tá, dia 2. O pessoal tá comprando. Night, night. Agora é a poção superior. Ó, tem alguém já fazendo a pesquisa. Quase terminando. Ou não? Um convite. Sua casa tá convidada pra exibição de poções no dia 7. Mande sua melhor poção. O tema do evento é grade. Tá, uma exibição de poções que exatamente... Pera, 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 calma. Ok. Exatamente uma oportunidade de mercado que a gente precisa. Criar uma poção muito boa. Certo. Construa um laboratório de pesquisa, porque a gente já construiu. Uma poção... Ah, no caso eu posso mandar a poção lá pro... Pro... Pra missão, né? Tá, isso aqui é basicamente o jornalzinho só. Ótimo. Então... Loveground, Checkout, Various... Blá, blá, blá. Tá, você tá pesquisando ou você não... Ah... Eu preciso de alguma coisa pra começar a pesquisar isso aí. Ah, pesquisa precisa de pontos de Tycoon. Também olha os objetivos. Poder guiar seu progresso. Perder cinco poções. A gente ganha trinta desses Tycoon Points. Então a gente vai desbloqueando esses pontos aqui pra poder fazer as pesquisas. Investir em pesquisas. Ok? Beleza? Os básicos a gente tá aqui. Finalizados. Agora com a pesquisa... Deixa eu ver... Se a gente já... Tá processando aquilo lá ou isso aqui você processa um? É, terminou a pesquisa. Boa. Então vamos pegar aqui o sal do chum. Se eu preciso de mais um... Ah, isso aqui é o necessário pra começar a pesquisa. Qualidade de vida. Serviço de comida. Aumenta a estamina de cada trabalhador. Um sapo cantor. Aumenta o... A decoração da sala em 10. E um instrumento Goblin que aumenta a decoração da sala em 15. Ok? Vamos pesquisar a qualidade de vida. Ah, pera. Não pesquisei não? Ah, pesquisei. Eu só preciso começar realmente a fazer. E aí supostamente a gente tem... Aqui, ó. A gente tem agora um outro efeito. Alma. Alma é associada com... É... Fala e espíritos. Então, poção de exorcismo. Ela é uma toxina. Só que tem como a gente trocar... Ah, aqui a gente poderia usar, só que no mesmo lugar dessa. Será que dá pra eu fazer, por exemplo, essa aqui? Ah... Ah... Purificada. A gente pode girar ela. Não dá pra cortar essa. Por quê? Porque é scavengers. Só dá pra cortar, no caso, as ervas. Os cogumelos talvez dê pra cortar horizontalmente. Então, a gente tá fazendo aqui, ó. Alta demanda. Sem gosto. Mas... É... Confeitiçaria. Daria pra gente tentar colocar aqui, ó. É... Sweet. Esse aqui. Só de colocar esse aqui do lado. Finish. A gente já... Ixi, eu não tenho poder arcano o suficiente pra colocar outros ingredientes. Cadê o poder arcano? Ah, ali em cima. Então, mas no caso aqui, só da gente colocar esses dois, já fica doce e com uma boa... Um bom gosto, pelo jeito. Por que que não tá ativo, parece? Ah, é engraçado. Aqui tá ativo, ó. Ela fica doce, só que sem gosto. Aqui fica saborosa, só que amarga. É... Saborosa. Custo 10. Será que a gente teria que conectar essas duas por isso? Não sei. Mas enfim, vamos lá. Poção de exorcismo. É... Sai, diabo. Sai, diabo. Preço dela vai ser aqui. O que que é esse... Absurdo o preço. Tá, preço justo. O apelo mantém alto. É uma poção de baixa... Tá ótimo. Ok, beleza. Finalizar o produto. É, eu podia ter mudado um pouco o design, né? Aí aqui a gente pode pegar... Não, não. Poção eu posso, não. Poção do sai, diabo. Beleza. Aí a gente poderia... Isso aqui é no dia 5, né? A gente poderia... Trabalhar, fazer mais poções. Ah, sai, diabo. Acabou, eu sei. Ah, mas pera. Você vai fazer... Ah tá, a gente pode colocar duas poções no mesmo... Ah, é, droga. Eu esqueci que eu preciso pedir, né? Qual é o ingrediente que essa aqui precisa? Moth, husk e magic moss. Moth, husk... Magic moss. Pede... Dois dessa? Eu devia ter pedido menos dessa aqui, mas ok. Renato Pinheiro, valeu por seguir também. Interessante o joguinho. Gostei. Eu vou... Provavelmente gravar um vídeo dele. Quando... É, eu vou salvar. Ah, salvar não, porque... Não, tá. Dá pra salvar. Calma. Salvar. Quero novo save. Ótimo. Porque aí eu volto... E já gravo a partir daqui. Acho que... Porque aí eu... Essa parte tutorial eu explico, né? No vídeo. Em vez de fazer... E tudo curtir. Mais um demozinho gostoso. É... Pra gravar. Tem aqui. Falar nisso, galera. Quem quiser ver aqui meu exclamação... Essa... Essa... É... Interface aqui. Esse meu Excel. Só mandar a exclamação agenda aí no chat pra vocês... Pegarem... Que dia que eu vou fazer que jogo. Potion. Potion Tycoon. Potion Tycoon. Esse aqui é o que eu decidi que vou gravar. Inclusive, que é o TXIV 4. Ah! Que game é esse? Potion... Que a gente tava jogando? Potion Tycoon. Inclusive, o nome tá aqui embaixo. É... Tá. Próximo que a gente pode testar rapidamente... Alguém tinha falado bem do outro joguinho lá de... Qual que era o nome? Nova Island? Nova Island. Daqui a pouquinho, galera, a gente vai jogar Elden Ring. Tá? Pra morrer um pouquinho. Eu vou testar... Acho que eu vou testar só mais esse jogo. E assim, se der pra testar rápido, né? Porque se eu ver que vai ser muito demorado pra eu... Pegar o jeito do jogo, eu testo depois. Esse aqui, pelo menos, tem música decente. Limitar FPS em 240 FPS. Maravilha, né? 60 tá ótimo. Linguagem. Aquela esperança. Ô, louco! Aí sim, português. Muito bom. Vamos ver. Nova Island's demo. Enter novo. Nossa, interface é gigante. Pelo que eu vi, esse aqui é um... Factório com gráfico... De Stardew Valley. Meu Deus! Pra que isso tudo de altura, gente? Explica. Adoro o demo que... Não salva as paradas, tá? WST pra se mover. Extrair recurso. Peraí, qual que é o nome desse aqui? Nova Island, né? É, mudei o jogo já. Tá. Bom, que ele já tem um timer ali. É pra pressionar a gente que isso faz... De pedra. Dá pra... Desfazer isso aqui? Tá, mas eu vou... Priorizar as pedras. Cornalho. Escolha a receita. Carvão ou bloco modular? Faz carvão. Só que aí eu tenho que... Fazer isso aí, né? Bonitinho, pelo menos. Aquilo ali em cima é tipo... Minha XP? Coisinha? Utilidades, tela de jogador. Geólogo. Ganho 25 mais experiência em extração de minérios. Ele lembra Forager. Forager. Tá, põe... Ah, dá pra colocar aí direto. Boa. Vou pegar os recursos aqui só pra entender... A ideia do jogo. Cuidados. Oxigenador. Transformar água em oxigênio respirável. Onde eu vejo... Minha água? Tem ideia. Tá fazendo carvão. Vou colocar mais uma Fornalha pra fazer... O... O bloco de não sei o que. Eu peguei o carvão automaticamente. Bloco modular. É uma pedra... E um carvão. Então, saiu alguma atualização pra Yes or Grace? Pensa em fazer outro run? Ainda não... Eu fiz aquela run... Eu fiz até o final. Você falou que ainda não... Não viu meu final naquela série ou... Ou você acha que eu não fiz? Porque eu fiz até o fim. Não pretendo fazer outro run porque não tem muito porquê, né? O jogo é... É um jogo de história, assim. A história é... Fixa, de certa forma, né? Mas Yes or Grace... Jogão que eu amo. Inclusive, um dos pouquíssimos jogos que eu tenho em versão física aqui, né? No... Pro Switch. Fazer mais fornalhas? É, com certeza... Pra um jogo normal eu precisaria de mais, mas... Aqui eu vou só brincar um pouquinho pra experimentar. Uau! Fez muito bloco. Boa. Extraio pods pra coletar recursos. E eu tenho 12 já bloquinhos, né? Eu preciso do que mais pra fazer os restos aqui? Oxigenador. Contrair água, vou transformar em oxigênio. Ah, aqui mostra o oxigênio. Nice. Pesquisa. Processador de pesquisa. Uau! Da hora. Curti. Esse aqui é simples de aprender, simples de entender. Já posso gravar um jogo rápido agora, eu acho, né? Não vou gravar agora, mas tipo... O que eu quero dizer é... Já dá... Não precisa ter um... Um... Um arco de aprendizado. Tá, eu não tô fazendo pesquisa nenhuma. Produção em... Ah, eu tenho que começar. Eu preciso de 20... 20... Eu preciso ter 20 ou eu preciso... Pois é, gostei. O joguinho, tranquilinho. De boinha. Amanhã, galera, a gente deve jogar... Não sei o que que eu faço. Como que eu vou fazer amanhã. Mas amanhã a gente vai fazer live praticamente o dia todo. Lembrando que... Hoje também. Hoje eu quero ver se eu faço live até de madrugada. É... Porque eu tô precisando de muitas horas. Nossa, meu inventário é bem limitado. Eu tô precisando de muitas horas aqui na trova. Lembrando também, quem puder aí deixar a live... Fazer... Primeiro fazer login e assistir a live logado. Segundo, se você for dormir, se você for sair, vai assistir Faustão, vai pro cinema com a esposa e não sei o que. E o computador for ficar ligado, obviamente. Deixa aí na live. Aberto, sem mutar e sem pausar. Que me ajuda a conseguir mais algumas horinhas nesse final de mês. Que eu só tenho mais hoje e amanhã. É... Pra conseguir. E aí amanhã eu vou fazer live praticamente o dia todo justamente pra tentar conseguir essas horas. E aí algumas dessas coisas que a gente vai ter que fazer amanhã vai ser gravar alguns desses demos. Porque vai ser basicamente o último dia dos demos. Na segunda-feira ainda vai estar disponível os demos. Mas eu vou viajar. Vou a Brasília. Inclusive, alguém aí é de Brasília pra gente tomar almoço. Comer um sanduíche. Na terça-noite. Porque... Seria da hora. Tá, aqui bota bastante... Bastante árvore. Ah, você já pesquisou? Ou... Não. Ah, tá. Eu tenho que ter um aparado no inventário e eu gasto. Tá, a gente desbloqueou barra de ferro e barra de cobre. Vou pesquisar as próximas. Mas eu gasto uma barra, duas e tal, tal, tal. Jetpack! Opa, pule entre ilhas. Nice. Aqui é a minera de ferro. No caso, eu desbloqueei a barra de ferro, né? Então eu vou ter que fazer mais umas fornalhas. Cada um é... Tá. Ah, não superou o final da minha run. Pô, o final foi... Foi bom, né? Eu fiz um final ruim. Eu não consegui atingir algum objetivo. Vou explorar ele automaticamente. Massa. Tá. Faz então mais... Outra fornalha dessa. Mais outra fornalha aqui. E aí nessas a gente... Pega metade. Vou ter que escolher a coisa mais. Barra de ferro. Eu tô com um ponto de habilidade aqui? Ah, tá. Cornálise agora funciona 25% mais rápido. Pots, coletores. Oxigenador. Experiência de extração com minérios. Isso aqui precisa de... Carvão. Pô, gostei. Tranquilo, jogo. Que... Por que que tem um... Um porco? Tá. Bruto comer. O que que isso faz? Dá algum tipo de bônus. Por que que esse bicho tá destruindo meu negócio, velho? Vai, vizinho. A gente muda a história. É que o jogo é longo pra poder mudar... Acho que mudar pouca... Mudaria pouca coisa, sei lá. Como que chama esse jogo? Embaixo tá o nome aqui. Tá. Parece legal. Com certeza eu vou gravar o jogo rápido dele. É... Amanhã. Então amanhã eu devo abrir a live lá pela... Sei lá, meio-dia? Uma da tarde? Pelo menos da hora que eu acordar. E a gente joga o dia em todo. Vou gravar... Jogo em... Vou gravar esses jogos tudo amanhã. E... E jogar um pouquinho de Elden's Ring e... De tarde? À noite? Não sei o que a gente joga. Mas provavelmente é um jogo um pouco mais relevante. Parece muito... Sim, lembra bastante o Forger. Gostei. Salvar e... Sair. Esse aqui com certeza vai pra... Mas como é que já tava, né? No... Não, não tava. Possíveis jogos rápidos. O outro era o Potion... Potion Tycoon. Se não era possíveis jogos rápidos. Na verdade, eu tenho que... Colocar uma nova categoria aqui. Esse I. O... Qual que era o outro que a gente tinha jogado? Não, que a gente jogou agora. Nova... Pilates. Se não era a seleção A. Temos setembro. Vamos renomear isso aqui pra... É que eu vou nomear pra... Temos... Pra gravar. Aí eu sei que amanhã... Eu priorizo esses jogos que estão aqui em cima. Porque talvez eles sumam, né? Da lista... De... Eles... Tipo... A maioria desses demos... Vai deixar de funcionar na segunda-feira. Mas... Alguns ainda vão existir. Por exemplo, esse Express Tycoon... Eu já quero gravar. Eu já joguei um pouco dele. Do Morantic já gravei. Core Keeper... Parece legal, mas eu preciso olhar com calma. Vamos mover ele rapidinho. Ah, Card Shark... É, mas isso tem que olhar com calma também. Chambers of Devious Designs. Vamos ver esse aqui. Eu fiquei curioso com ele. Boa noite, Nameless Forgotten. Bem-vindo aí, mano. Primeira vez na live. Espero que curta. Opções. Resolución. Já não tem a minha resolução. Já é ótimo isso. V-sync ok. Caramba. O jogo... O cara trabalha sozinho. Muito... Tipo assim, já de cara. Muito bom pro fato de... O cara trabalhar sozinho nesse game. Beleza. Ah, jogar Nemo não. Tutorial. Boa noite, que dentista. Bem-vindo aí. Caelo BR, Nemo Lestrografo. Valeu por seguir. E Card Shark... Estou em um vídeo logo. Depois eu vou dar uma olhada. Let's put you to use. Tá. Pulo diálogo. Bem-vindo a... Câmaras de design... É muito complicado... Traduzir isso aqui. Tá, a gente tem que fazer um novo lar para o malvado favorito. Tá, a gente começa com uma sala. A gente pode expandir o nosso covil secreto. Colocar novas salas do lado... Para que duas portas sempre estejam uma do lado da outra. Tenta colocar algumas salas. Então, aqui a gente tem... Tá, eu não sei o que é esse número 2. Isso aqui é uma sala de entretenimento. Vivian, pontuação 7. Ah, é tipo um jogo de puzzle. Porque... A pontuação 10. O objetivo é fazer 60 pontos. É um jogo um pouco mais simples do que eu imaginava. E aí, se eu conseguir 5 salas de entretenimento... A gente ganha 9. Sala de economia. Por que eu não posso usar? Essa. Ah. Não sei porque não dava... Não tava dando naquela hora. Não dava para conectar aqui, mas posso conectar de lá. Você pode achar mais detalhes sobre uma sala. Colocando o valor. Toda sala tem uma pontuação. E a pontuação também conta com uma defesa daquela sala. Efeito de sabotagem para reduzir o valor da sala. E se alguma sala tiver o score reduzido a 0, a sala vai ser destruída. A sala também vai ser destruída se alguma das suas portas... Tiverem conectadas a uma porta de outro jogador. Algumas salas tem um símbolo. E tem um efeito. Tá. É um jogo que parece um pouco mais simples. Quando apenas uma sala tiver disponível, uma nova sala vai ser gerada. Um novo grupo de salas vai ser gerado. Gostei disso aqui. E a gente escolhe um perk. Minha sala de entretenimento ganha mais 1. Mais 3 de pontuação quando eu destruir uma sala de inimigo. E mais 2 de pontuação quando eu completar um item. Quando... Ah, eu completá-las. No caso, completar uma sala é fechar todas as saídas dela. Por exemplo, se eu fizer... Eu crio uma sala pequenininha e colocar aqui. Uma sala com a entrada por cima. Essa aqui não dá. Não vai dar para fechar isso aqui nessa vez. Não, mas dá para fazer assim. Dá para fazer essa. Dá para fazer... Certo. Nabilidades especiais. É um jogo de puzzle, né? Querendo ou não. E aí, essa aqui... E aí, eu vou completar essa sala. Tá. Deu para pegar a ideia. Não é uma super prioridade para gravar. O jogo parece interessante, mas como é mais um jogo de puzzle... E parece que ele quer fazer algum tipo de multiplayerzinho, né? Vou deixar no... No potencial aí. Esqueci de mudar o jogo atual. É. Mas é porque eu vou testar alguns rapidinho aqui. Se eu ver que a gente joga ele por uns 20 minutos, meia hora, eu troco aí. Joel Alves, valeu por seguir. Bem-vindo. Só para saber, fiquei muito interessado no Beholder 3. Se planejar algo como live em outro vídeo, só depois de lançar. Então, eu ia fazer live dele hoje. Mas aí, o pessoal não teve muito interesse no vídeo. Né? Lá no YouTube. Aí, eu mudei os planos. Coloquei para a gente jogar o André Village. Que eu sabia que o pessoal estava mais interessado. Aí, na segunda-feira... Ou na segunda... Na quinta-feira, eu acho que lança... Aí, provavelmente, eu vou fazer uma live dele. Mas... Aqui, provavelmente, sem lives também é... Mais claro, centralizar... Mais claro, centralizar... Na quinta-feira... Então, à noite, provavelmente, eu devo fazer live dele. Porque é o dia do lançamento. Mas... Também depende... Mas, não. Na quinta-feira, é bem provável que eu faça a live dele. Na quinta-dia, 3 de março. Tá. Próximo joguinho. Sergampai Static, Warkeeper... Ah, vocês tinham falado de Card Shark. Mas, Card Shark parece que vai ser mais complicado. E vai ter um pouquinho de diálogo. Eu vou deixar para depois eu olhar. Express Ticón, Factory, Godlike Burgers, Sky, Iron Oath... Little Inner Monsters... Little Orpheus, Last in Play... Little Orpheus, Last in Play... Faraó, eu testei... Bom, eu vou fazer... Só para... Ah, peraí, eu tinha baixado... Ai, eu esqueci de instalar isso aqui, gente. Olha aí, ó. Baixar, sim, ok... Go. Ozymandias... Baixar, sim, ok... Go. Island View... Esse aqui parece super simples. 115 MB. Maravilha. Civitas... Hmm... Acesso antecipado medieval, faça o que quiser. Lança dia 15 de março. Relevante. 4 GB? Uau! Não esperava. Não esperava. Ancient Islands... Tower Defense... Difícil e... Clássico, por assim dizer. Old School. Ainda pretende fazer dar questão de jogo 2? Sim, Keilo BR. Eu vou... Dar questão de jogo 2, eu vou ficar acompanhando durante a... Early Access, né? Sempre que tiver atualização grande, eu devo fazer pelo menos uma live do... Do jogo de novo. Factor Oil. Esse aqui é um jogo feio pra cacete. É... Bem provável que eu não vá jogar isso aqui, sabe? Porque a interface deve estar meio estranha. Eu sou um cara que... Precisa ter uma interface bem feitinha. Descente, senão eu fico desanimado. Super, super, super broxado. Plant a tree... Plant a tree, ótimo. Plant... Plant a tree. We are in your... AgriLife Demo. Mano, é muito jogo, velho. Esse aqui... Tá com muita cara de... Uau! Tá com cara de... Endzone e... Tipo... Isso não é idêntico. Endzone e Survive the Aftermath. Esse lançamento índice me lembra... Que tem muito vontade de cá no jogo, mas não manda a programação que se prepara pra dar um resultado com o mestre básico. Tem que... Todas as coisas, tipo... Vem da vontade de fazer e a... E o empenho em aprender. E o empenho em fazer também, óbvio, né? Porque... Tem que começar pra algum lugar, né? A Perfect Day. Joguinho de narrativa atmosférico. É chinês ou japonês? Parece chinês. Chinês. Não vejo um cana. Ai, só tem chinês. Massa. Mas talvez só tem chinês no demo, por enquanto. Mano, a Steam tá sendo invadida por chineses, velho. Não dá, não. E aí? Vamos colocar os ingleses aí, velho. Posso me assistir Slay the Spire. Falar nisso, essa semana é provável que na segunda, terça ou quarta, eu vou jogar Slay the Spire algum dia. Porque eu vou tá... Na viagem, né? Aí eu vou levar meu Switch. Ah, não. Mas dá pra jogar Slay the Spire no notebook também. E... Aí eu vou jogar jogos simples aqui. Slay the Spire, talvez, Factory. Eu não sei se rola Factory, mas... É... Live... Bom, vou colocar aqui. Estrelinhas. Estrelinhas. Deixa eu ver então esse Card Shark. Deixa eu ver se dá pra... Experimentar ele agora. Monster Train também curto bastante. Monster Train também curto bastante. Alto demais pra variar. Tá em português, muito bom. Então... Ok, ok. Tá bonito. Monster Train não vingou muito no canal. Não, vingou. Ele foi bem. Só que... Assim, eu não lembro exatamente, mas deve ter ido bem o suficiente. Só que não dá pra fazer... Série. Série não rola de fazer. Acho que eu tô voltando a fazer só um jogo por dia. E só jogo rápido. É... Sem nada de série. E o bom é que agora tem o... Tem as lives e tem tipo... O Canal 2, né? Inclusive, quem não conhece a exclamação Canal 2 no chat. Recomendamos jogar Card Shark no controle? Sério? Não. Não. Porque aí... É... Parabéns, Metal. Parabéns. O que eu tava falando? Enfim, séries. Séries são... Muito difíceis de vingar em qualquer lugar. Você pretende gravar Falute. O que seria Falute? Se for Falute... Qual Falute? Porque eu tenho vídeo de todos os Falouts no canal. Não. Mentira. Eu tenho vídeo de Falout 4 e já fiz live dos outros Falouts de uma vez ou outra. Mas... Não. Não pretendo gravar nenhum Falout por enquanto, porque não tem nenhum Falout novo por enquanto. E aí... cara... E aí... vamos ver... E aí... Eu ia pesquisar... ver os vídeos aqui, ver como está as views dos... os Monster Train. Vamos ver com os vídeos aqui, ver como é que estão as views do... E aí, Soti, bem-vindo. Boa noite. Caixinha de som, me ajuda, caixinha de som. Beleza, bora. Deixa eu ver aqui. Monster Train. Caramba, eu fiz onze vídeos de Monster Train. Cê tá do... onze não, doze, treze. Três vídeos de Monster Train. É, não, as views foram relativamente baixas. Mas eu lembro de ter jogado em live e foi da hora jogar em live. Jogando o que agora? Esse aqui é Card Shark. Vou jogar uns cinco minutinhos e ver se vale a pena. Y. Hey. Segredos que podem... Marcantos, valeu pelo host. É, bem-vindo aí, galera. Card Shark. Oh, caramba. Card Shark. Bem-vindos aí, pessoal. Que tá vindo com o Marcantos. Valeu pelo gankzinho. A gente vai jogar esse joguinho aqui. Acho que é o último que a gente vai jogar. E eu vou começar Elden Ring. Falar nem se é Arcantos ser Animal Elden Ring, não. Tá, nove e rei. Ficando que é agora Alan. É, esse aqui eu vou... Vai ser um joguinho de história, como eu disse. Eu vou testar ele amanhã mesmo. Eu vou... É, acho que eu vou jogar logo Elden Ring. Aproveitar que conectei o controle. Na verdade, eu quero jogar Elden Ring com o controle do Play 5 ou... De Xbox. Tem ideia. Bom, de qualquer forma, galera. Amanhã, domingo, a gente deve fazer live. Ixi, tá. Portal 2. O game não vai ser Portal 2, não. Demos. Mais Elden Ring. Às cinco horas da tarde a gente faz alguma outra coisa. E nove e sete horas da noite a gente faz. Amanhã vai ser um dia cheio de live. E aí, do YouKiloJ1. Valeu pelo Stay Safe. Que delícia, meu cachorro. Enchendo o saco da... Todas as pessoas do universo. Elden Ring já saiu na Steam Verde. Hã? Eu não tenho ideia do que é. Você tá falando pirata? Não tenho ideia. Ele online... Ele offline é muito ruim? Não tenho ideia. Pra mim, só existe offline. Não existe jogo online no mundo. Aproveitar e mudar aqui já. Ah, peraí. Hoje é importante. A gente tem que colocar nosso contador de mortes. Contador de mortes. Zero. Tchau. Tchau. Tchau.